Olá gente tudo bem? Como vocês estão? Aqui a gente tem um texto, um texto embaixo as perguntas, à direita tem o vocabulário do texto, entendeu? Assim, eu vou mostrar para vocês como pronunciar. Ele se chama Bruno. Ele tem dois irmãos, Michel e Felipe. Todos os três vivem na mesma casa que se encontra em uma cidade chamada Guaporé. Felipe está no chômage há dois meses. Bruno e Michel trabalham juntos em um restaurante há um mês. Agora, esse texto, a maior hora de se fazer a outra das frases estão aqui. Eu traduzi em português. Frere, aqui. Frere, igual irmão. Maison, igual casa. Ville, igual cidade. Chômage, igual desempregado. Travail, igual trabalhar. Ensemble, igual junto. O restaurant, igual no restaurante. Il y a, igual a, ou, igual onde. Mua, igual mes. Por, igual, igual, para. Para, habiter, igual, morar. Depuis, igual, desde. Quão, igual, quando. Entendeu? Para entender o texto tem que tentar saber alguma significação das algumas palavras. aqui. Que nem Frere, maison, chômage. Essas coisas. Tudo está aqui. E depois, tu vai tentar, tu vai tentar responder as perguntas que eu fiz aqui. Você responde nos comentários, né? Que são Michel e Felipe por Bruno? Quem são Michel e o Felipe para Bruno? Que são Michel e Felipe por Bruno? Bruno e Michel e Felipe habitam onde? Tipo, eles moram onde? Onde eles moram? Bruno, Michel e Felipe habitam onde? Bruno trabalha com quem? Bruno trabalha com quem? Bruno trabalha com quem? Depuis quando Bruno e Michel trabalha? Depuis quando Bruno e Michel trabalha? Desde quando Bruno e Michel trabalha? desde quando Bruno e Michel trabalha com quem? Ele trabalha com quem? Ele trabalha com quem? Ele trabalha com quem? Ele trabalha com quem? Eu esqueci aqui de fazer um S. Depois eu vou fazer um outro vídeo Depois eu vou fazer um outro vídeo Dando as respostas Inch'Allah